Parará, 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 parará Pegar meu violão, um copo de cerveja, um whisky e um cigarro Eu, eu não tô nada bem, vi o meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogada no meio da rua